Gente, vamos com dicas da clínica prognóstica com a doutora Thaís Dautoy Inglês. Ela vai falar sobre a mamentação. Importante, bora ver. Eu sou a doutora Thaís Dautoy Inglês, mastologista, e vim falar um pouquinho sobre agosto dourado. A mamentação é extremamente importante pro bebê, principalmente nos seis primeiros meses de vida, onde ele deve ser alimentado idealmente, exclusivamente pelo leite materno. Importante seja pela própria mãe. Antigamente nós conhecemos muitas histórias de tias, primas, irmãs que amamentaram os seus sobrinhos, primos, netos e afins. Mas hoje nós já temos conhecimento pra saber que o ideal é que cada mãe amamente seu bebê sempre que possível. O leite materno, ele é regulado. Existem hoje mecanismos, nós sabemos, que regulam o leite materno de cada mãe específico para o seu bebê. E é o contato do dia a dia que faz com que esse leite seja produzido com as necessidades específicas do bebê. O corpo do bebê comunica pro corpo da mãe o que ele precisa mais, sejam micronutrientes, água, açúcar, anticorpos. Inclusive, principalmente nas infecções respiratórias, que são muito comuns nesses bebês pequenos. E nessa época do ano, principalmente, o leite materno carrega todos os anticorpos. E os mesmos micro-organismos ao que o bebê foi exposto, a mãe, geralmente, que tá muito pronta, muito próxima nesse contato, ela também teve acesso a esses mesmos micro-organismos. E o organismo da mãe, por já estar mais maduro na imunidade, consegue produzir os anticorpos que o bebê não tem. E que são passados através do leite materno pra evitar infecções respiratórias mais graves, por exemplo. Essa é só uma das partes mais importantes, alguns detalhes da amamentação, melhor dizendo. E, por isso, a gente reforça tanto a necessidade do leitamento materno. Sempre que possível, ele deve ser a primeira escolha. Procure um profissional, alguém que possa te auxiliar com o conhecimento. Se prepare pra esse momento, porque a amamentação pode ser desafiadora, mas ela é extremamente recompensadora também. Fica a dica, viu? O próprio! Legal demais! Valeu, doutora! Obrigado pelas dicas, são importantes. Gente, clínica prognóstica 3211-4645. Entre em contato e seja acolhido lá, com o atendimento deles, incrível, da equipe doutora Mauri, tá? Rua 25 de dezembro, 795, no centro da capital, Morena.